Turismo rural. Olha só isso aqui. Descubra o turismo rural em Dayatuba, que é uma cidade aqui de São Paulo. É possível captar recurso para o turismo? Para o turismo rural? Para o turismo urbano? Para que tipo de turismo? Para tudo que envolve no turismo é possível captar recurso. Vamos então à prática. Um exemplo de um projeto voltado ao turismo rural que poderia ser captado. Apenas um exemplo, tá bom? Inclusive você pode deixar uma mensagem aqui, fazendo perguntas ou apresentando o seu próprio exemplo. Ah, isso, isso ou aquilo pode ser feito? E eu vou te responder, combinado? Então vamos lá. Um exemplo hipotético. Por exemplo, quero fortalecer o turismo rural. O que eu poderia fazer? Realizar um evento. Um evento que vai seguir as trilhas do turismo rural. Um evento que em alguns pontos vão ter algumas paradas, que fazem parte dos estabelecimentos que compõem esse turismo rural. E nesses estabelecimentos, lá vão ser apresentados, além da culinária, do artesanato, da arte, daquela região, daquela localidade, daquelas pessoas que vivem ali, diversas outras atrações e atrativos para que eu possa fortalecer a ida e que eu possa, vamos dizer assim, tornar mais atraente a ida das pessoas até aquele local. Então eu posso fazer um evento, um evento cultural, um evento turístico, um evento esportivo e muito mais com a captação de recursos sem gastar nem um centavo da prefeitura. Você sabia?